Bom, por fim, antes da gente abrir para eventuais perguntas, Barone, eu gostaria de ouvir de você quais são as suas, o que você tem visto, você que é um analista, que é um entusiasta do mercado, o que você tem visto de oportunidades que você imagina que os investidores devem observar aí num horizonte de médio prazo? Pergunta difícil, né? Na verdade, assim, eu entendo que tem oportunidades em todos os setores, em todos os segmentos, a questão é que agora o maior desafio é você conseguir filtrar essa oportunidade dentro de uma equação de risco-retorno que faz sentido, então, por exemplo, você pode ter um ativo de escritório, que pode ser uma oportunidade, mas ao mesmo tempo você olhando, você vai enxergar que tem algumas barreiras que tem que ser preenchidas, tem que reduzir uma vacância, tem que resolver algum problema de estrutura, estrutura de capital, tudo bem. No caso, por exemplo, de shopping centers, você tem oportunidades, mas por outro lado, você tem que entender que vários desses principais fundos de shopping centers estavam carregando alguns resultados não recorrentes e que agora estão diminuindo, então você vai ter que também fazer essa ponderação. Você tem ativos de renda urbana, que na minha visão é o principal vetor de crescimento, eu acho que se a gente fechar o olho e acordar daqui 10, 15 anos, os ativos, os fundos que forem por essa linha talvez serão a maior projeção de crescimento, porque você tem vários elementos que combinam em bons resultados. Então você tem a capacidade de comprar ativos em maior quantidade, fazer vendas pontuais pulverizadas dentro de players locais, você tem a questão do ponto comercial que, à medida que o tempo vai passando, ele tende a se valorizar, você tem a opcionalidade de converter aquele ativo em outro imóvel, a opcionalidade de vender aquele ativo, uma permuta com uma incorporadora, então onde você tem uma imensidão de possibilidades. Então eu diria que hoje, se eu olhasse num escopo maior, e só para concluir antes de voltar aqui, você tem nos fundos de CRI também essa questão que nós estamos numa situação em que você tem os juros altos, a inflação ainda baixa, então alguns fundos de CRI mal precificados também com relação a isso, então também tem distorções, mas na minha visão, um fundo de renda urbana, que tem um potencial de entregar resultado no médio e longo prazo, sendo negociado, alguns com desconto ou com um pouquinho de ágio, mas dentro de um valor patrimonial também deslocado para baixo, porque pelo fato deles terem muitos contratos atípicos, na hora de você fazer esse laudo de avaliação, fechar esse laudo, a taxa de desconto sendo mais alta, ela acaba impactando esse valor patrimonial e diante de tantas opcionalidades que esses fundos ainda terão pela frente, eu diria que é uma classe que me agrada bastante hoje, porque ela é híbrida na sua essência, ela tem não só os ativos clássicos ali de supermercados, mas também tem outros ativos ali dentro, que tem uma vertical interessantíssima de poder extrair resultados, então dentro dos tijolos eu acredito que os de renda urbana são opções interessantíssimas, e dentro dos fundos de crédito, aqueles que estão conseguindo entregar um resultado ainda sustentável, mesmo diante dessa assimetria entre juros e inflação. Obrigada, Baroni. Agora eu gostaria de abrir para saber se alguém tem alguma pergunta, se gostaria de fazer alguma pergunta para o Baroni. Eu sou investidor desde 2002 de fundo, estou satisfeito, e a indústria de fundo é uma indústria maravilhosa, porque antigamente a gente só tinha um relatório, os relatórios foram, hoje eu posso sentar na frente dos gestores e perguntar diretamente para eles, e a pergunta é o seguinte, existe uma ditadura hoje, que você sabe que as pessoas físicas pegam informação, e você é uma pessoa diferenciada na maneira que você fornece essa informação, e existem alguns dogmas que vão se formando que não são às vezes reais, então por exemplo, emitir abaixo do VP, não pode de jeito nenhum, e a gente sabe que às vezes dependendo da condição, uma oportunidade que aparece para o fundo, vai trazer um benefício para o fundo, mas é o dogma de que não se pode emitir abaixo do VP, e infelizmente isso existe. E uma pergunta que está vindo agora, é que à medida que apareceram os fundos de papel, e o rendimento ali mensal é maior do que o rendimento do fundo de tijolo, porque às vezes o cotista não entende que o tijolo está, o prédio está valorizando, diferente da inflação que está pagando, a gente tem visto agora uma pressão pelos analistas, vamos dizer assim, de que os fundos têm que destravar valor para poder aumentar o rendimento, para meio que se equiparar os fundos de papel. Então lógico, você tem um ativo que valorizou muito, descolou muito da região, você tem que destravar, mas a minha pergunta para você, Barone, e para o Abude, para o Augusto, é o seguinte, vocês têm essa pressão de, pô, eu tenho aquele ativo bom, está ali, está funcionando, no HGPO, eu sou cotista de todos, mas eu tenho que vender, porque o mercado está me exigindo vender para eu aumentar a minha renda, porque o cara, se não, vai migrar para um fundo de papel, e isso tudo. Vocês sentem essa pressão como gestor? Eu acho que o analista, o gestor, ele não tem que ser popular, ele não tem essa obrigação de querer jogar para a galera, eu acho que ele tem que apresentar realmente a visão dele dentro de um contexto. Infelizmente, não só em fundos imobiliários, mas no todo, muitas das coisas que são ditas e conversadas e reverberadas na internet, elas são feitas fora de contexto. Então é muito importante sempre você trazer cor dentro do contexto. E isso vale para qualquer situação, não só emissão abaixo de valor patrimonial, mas qualquer outra coisa. Eu acho que, a partir do momento que você sai de 100 mil investidores, chega em 3 milhões, a gente está em 2,800, mas talvez fechamos aqui em 3 milhões, e possivelmente podemos chegar em 5 logo, logo, você tem um processo de educação que passa não só do investidor, mas para o assessor de investimentos, para o gerente do banco que oferta, dos próprios analistas, dos próprios formadores de opiniões, dos próprios jornalistas, ou seja, esse processo de educação, ele é lento e gradual. E quando eu me propus a fazer esse trabalho, eu sabia, eu tinha convicção de que eu teria vários desafios. Por isso que a gente tem que enfrentá-los, falando sempre com muita serenidade e procurando explicar caso a caso. Essa questão de você vender um ativo para equiparar ao rendimento do fundo de papel, ele jamais pode ser feito. Nem pelo lado do investidor, tampouco pelo lado do gestor. Por outro lado, o gestor, ele tem sim um mandato em que se ele encontrar um preço de saída que faça sentido gerar valor, mas que ele tenha que, vou usar uma palavra em inglês, eu peço desculpas, que tem um pipeline aqui, que tem uma destinação de recursos, que possa agregar resultado, eu acho que ele tem, e aqui eu vou colocar entre aspas, ele tem quase que a obrigação de fazer, porque ele está mandatado para fazer, mas ele não pode comprometer a qualidade do fundo. Ele tem que procurar sempre, acordar todos os dias e procurar melhorar a relação risco-retorno do fundo. Não porque alguém está falando para fazer, não porque é bonitinho fazer, não porque se ele não fizer, o concorrente está fazendo e aí o fundo dele vai ser negociado num múltiplo menor. Não, ele tem que estar fazendo porque ele não quer ser popular, não é porque ele está jogando para a galera, porque ele acredita que aquela é a melhor decisão de investimentos. De novo, esse aculturamento, esse processo de educação, ele é lento e gradual e a gente sempre tem que imaginar que estão chegando novos investidores. Quando você vê 50 mil novos investidores que chegaram do mês passado para o anterior, você tem que imaginar que o nosso trabalho quintuplica. O que essas pessoas recebem no RI é tão desafiador quanto o que eu recebo no plantão de dúvidas, quanto eu faço numa live e leio um comentário. Mas se a gente não enfrentar, quem vai enfrentar no nosso lugar? Então a gente tem que ter a serenidade de responder, a serenidade de educar, mas tendo a certeza de que o processo de educação vai ser contínuo, ele nunca vai terminar. Então a gente tem que ter essa tranquilidade de enfrentar esses assuntos espinhosos, mas procurando aí sim ter a convicção. A única certeza que eu tenho é que esse funil, ele funciona. Ou seja, nos anos anteriores, dos anos para cá e nos futuros, sempre vai acontecer um funilamento, vai acontecer uma seleção natural e aqueles gestores que jogaram menos para a galera, mas que fizeram um bom trabalho, ele vai ser reconhecido. Isso eu tenho convicção. Se eu não tivesse essa convicção, talvez eu nem estaria te dando essa resposta. Eu vou te dar, complementar aqui um pouco rapidinho com a visão então do gestor. Quando a gente toma as nossas decisões aqui, a última coisa que a gente pode fazer é jogar para a galera ou se deixar influenciar. Vamos pegar um exemplo aqui. Se eu for pegar o exemplo do PVPI, hoje um fundo que tem 3 bi de patrimônio quase. Eu acho que desde a concepção dele em 2020 não teve uma transação que a gente fez que tenha sido falar, poxa, parabéns. Sempre vai ter alguém criticando, pô, pagou caro para não sei o que, tem o risco do inquilino grande e tal. Não existe unanimidade. Então, a gente tem que estar muito confiante naquela decisão que você tomou. Por isso que quando a gente faz algum tipo de transação também, a gente faz questão de publicar o racional de aquisição para que a gente possa ser cobrado lá na frente, se deu errado, se deu certo, mas está lá. Você pode discordar, você pode falar, poxa, eu não concordo, mas está lá. Nós vamos ter essa possibilidade do diálogo. Por que você comprou tal ativo? Está aqui, olha. Eu comprei por causa disso, disso, disso. Ah, mas o cap que você comprou é de 5,5 e o mercado está 8. Tá, mas eu comprei no cap de 5,5 e o que está errado é o aluguel, não o preço. Então, o aluguel vai aumentar. E aí você tem que dar tempo ao tempo. Então, a cabeça do gestor tem que ser, olha, você tem que estar muito confiante naquela decisão que você está tomando. Você tem que ir ao mercado e explicar por que você está fazendo isso. Pode cobrar pela decisão, pode cobrar pelo racional, pode cobrar pela estratégia. Mas se a gente for tomar essa decisão e falar, poxa, não, espera lá, eu preciso jogar para o mercado, aí a gente não faz nada. A construção é lenta, mas o barulho, às vezes, é maior na hora de desconstruir. Mas tem que ter essa paciência. Por isso que tem que pegar também gestores com longa experiência, longa data. O giro, ele acaba sendo também muito natural nesse sentido. Então, quando você compra, você tem que ter em mente ali o porquê que você está comprando, o valor está bom, o aluguel está bom, o que eu imagino chegar. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do giro que a gente fez no próprio PVBI em 2021. A gente foi lá e comprou o JK. Poxa, excelente transação. Tomou uma vaia do mercado. Você comprou um cap de, sei lá, 5,5%. Sim, comprou um cap de 5,5% porque o aluguel está errado. Esse aluguel vai valorizar. Esse ativo, a gente está comprando, sei lá, patamar de 30 mil reais. Na nossa avaliação, isso aqui em cinco anos tem que valer 45 mil reais. E assim vai. Aí, 12 meses depois, a gente recebe uma oferta que não era dos 45, mas era de 41. Você vai falar, espera lá, em 12 meses eu estou gerando aqui uma... Então, você vai lá, toma a decisão de vender. Aí você é criticado de novo. Lá atrás criticaram que você pagou caro. Agora, você está vendendo barato 12 meses depois. Então, assim, aí você tem que ir de novo ao mercado. Explica por que você vendeu. Poxa, pessoal, quando eu comprei, eu estava avaliando isso aqui. Um potencial de valorização que ia chegar a tanto e tanto tempo. Em 12 meses eu capturei esse valor. Como o Barone falou, pipeline, gira. Isso aqui eu já capturei o valor, vamos para o próximo, vamos para a próxima captura. Então, tanto na compra quanto na venda, você tem que estar muito decidido, muito confiante. Poxa, essa é a melhor decisão para o cotista. Eu vou sentar aqui na cadeira do cotista, vou explicar para ele. Ele pode concordar ou não, mas ele vai ver que tem um racional por trás. E eu estou confiante que naquele momento era a melhor decisão a ser tomada. É uma coisa é fato. O não recorrente vai ficando cada vez mais recorrente. E isso é uma forma do gestor mostrar. Por isso que a gente está falando de escala, de consolidação. Porque os bons negócios sempre terão bons negócios. E sempre vai ter uma forma de você desinvestir de algum negócio que você já consumiu aquele resultado. E esse giro, na minha opinião, é a quarta geração dos fundos imobiliários que realmente vai fazer com que a gente consiga entrar definitivamente nesse jogo todo. Que é uma gestão ativa real mesmo, né? Então, eu estou bem confiante com isso, de verdade. Eu gostaria de saber, da visão de vocês, até pelo histórico que vocês têm, nos últimos três anos, pelo menos, a gente tem visto algumas resoluções, regulamentações, que, ao passo que cria uma camada de proteção para os investidores qualificados, para os investidores pessoas físicas, acaba que restringe o outro lado, o lado do emitente. Como, por exemplo, as últimas resoluções, CMN 518, por exemplo, que restringe a emissão de um CRI por reembolso. Agora é só destinação futura. Então, você acaba tirando uma parcela ali, fazendo com que ele tente acessar outros recursos e não, por exemplo, o mercado de capitais. E eu queria entender, à medida que o mercado se expande, tende a ter uma preocupação maior em proteger os investidores pessoas físicas ou tende a facilitar o acesso do mercado de capitais? Então, como que fica esse contraponto, esse balanço entre restringir e proteger também, ao mesmo tempo, a pessoa física? Bom, eu vou pegar aqui. Ótima pergunta. Primeiro, eu acho que a regulação, em todos os aspectos, tem ido no caminho certo. Banco Central, CVM, e podemos falar até agora de reforma tributária, onde foi visto a importância do veículo, fundo imobiliário, para essa poupança de quase 3 milhões de pessoas. E por que eu avalio que ela está indo no caminho correto? No teu exemplo, do CMN, ela pode ter pego aqui um espectro de CRIs, que é realmente uma pena, que vai ficar mais difícil fazer. Mas ela evita que tenha o excesso. E ao evitar o excesso, ela evita que o remédio seja dolorido demais e mate o paciente. Então, antes de precisar que o remédio seja dolorido demais, que ele seja amargo demais, vem um remédio que eventualmente deixaria o paciente incomodado, mas ela mantém a indústria viva. Então, essa regulação, eu acho que não é essa específica, mas, em geral, ela está indo no caminho certo. Eu tenho um papel grande no regulatório, com outro chapéu dentro do Pátria, e acompanho de perto. Então, coisas que a gente, o Abud comentou, a gente tem um grande pleito de melhorar a 8668. Então, coisas que vão ocorrer. Em algum momento, o fundo imobiliário vai poder fazer recompra de cotas. Não pode. Em algum momento, vai chegar. O fundo não podia dar bem em garantia. Ele começou podendo comprar o bem alienado. Agora, ele já pode dar em garantia. Então, esse caminho, quando você olha, as discussões de como apurar e distribuir rendimento, que, eventualmente, não tem um padrão, poderia ser melhor padronizado. No campo informacional, a gente não tinha informe anual, não tinha informe trimestral. Hoje, a informação é absolutamente disponível. Então, eu diria que, pegando o teu exemplo, ela pode ter matado aqui um pedaço do mercado de CRI. Mas foi um remédio que, talvez, tenha sido antecipado para que ele não fosse amargo demais. Então, eu vejo a regulamentação, em geral, indo para um caminho bastante positivo. E por isso que a indústria vem avançando. Por isso que tem 50 mil pessoas que decidiram investir em fundo imobiliário só no mês passado. Por isso que a gente saiu o HGLG de 10 mil investidores em 2017 para mais de 500 mil investidores agora. Então, eu acho o caminho bastante saudável e acho que a gente continua trilhando como indústria para ir melhorando. E, eventualmente, teve uma dose amarga demais. Vamos sentar com o governo? Vamos sentar com a CVM? Vamos ver de que forma que isso poderia ser melhor endereçado para conseguir manter a indústria saudável. Bom, gente, a gente vai encerrar aqui o nosso Conversas de Fundos. Eu convido todos vocês a acessarem as nossas redes sociais e acessarem nossos vídeos. A gente tem diversos episódios super bacanas sobre os mercados que o Pátria atua. Agradeço a presença do Barone, agradeço a presença do Augusto e do Albud aqui no nosso painel. Nós estaremos aqui o dia todo, então teremos bastante tempo para tirarem dúvidas conosco e com os gestores. Pessoal, obrigado. Agradeço o Pátria. Como você fala, a gente ama o fundo imobiliário. Eu até falo mais ainda. A gente respira fundo imobiliário. Então, e quanto tempo, né, Augusto? A gente já se conhece há muitos e muitos anos e realmente foi uma luta diária aí, construindo mais informações. E eu acho que esse é o grande desafio, mas a gente está aqui para isso. Vamos em frente. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Agradeço a todos.